Esta é a Rádio Quarenta. Comandante, os passageiros estão perguntando se o senhor já achou o botão pra decolagem. Achei o botão. Na verdade, dois botões. É mesmo, comandante? O quatro e o zero. Apareceu a foto do Luciano Dutti? Sim, sim. Então confirma no botão verde. Achei o botão. Vamos decolar. Vote na experiência. Luciano Quarenta. Começa agora a Rádio Quarenta, minha gente. A rádio mais alto astral do Brasil. Este é o programa do Luciano Dutti. Vamos começar logo porque hoje nosso papo é com os jovens. Com os jovens? Então o papo é comigo então hoje. Ah, menos Felipe, menos, bem menos. Mas olha, você que está ouvindo e não é mais tão ouvindo assim, fique na Rádio Quarenta também. Você vai conhecer os programas que o Luciano tem para os jovens e o que ele ainda vai fazer nos próximos quatro anos. Jovem, jovem. Agora a música mais pedida na semana na Parada Super Quarenta. A música do Luciano Dutti. DJ, toca aí com o garbanta. Vamos lá. Aumenta o volume do rádio que essa é pra cantar junto. Ele é o mundo perfeito. Fala pouco, faz direito do que fez em dois anos, tem que continuar. Na cidade puritiva tem que ter o esperimento. Já eu já sei com quem voltar, ele eu posso copiar. Luciano Dutti, nós o grande perfeito tem a cara da cidade, seu trabalho é direito. Luciano Dutti, nós o grande perfeito da cidade puritiva com amor e respeito. Luciano Dutti, vai lá. Oi, Luciano, tudo bem? Você foi jovem, tem dois filhos jovens, sobrinhos. O que um prefeito pode fazer para o jovem? A convivência é muito próxima com meus filhos, sobrinhos e também com os jovens da nossa cidade. Me deu certeza de que os jovens puritivanos, eles precisam de eventos onde possam falar, espaços para se expressar e também caminhos para serem filiados. E é claro, né? De boas escolas e oportunidades de praticar esportes. Luciano, você criou a Secretaria Municipal de Juventude, não é? Eu, quando assumi a prefeitura, eu senti, assim, uma necessidade muito grande de nós avançarmos na política de juventude na nossa cidade. Por isso, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi acrescentada a elas atividades da juventude. Para que pudesse ter um espaço para a nossa juventude, para as políticas públicas voltadas para a juventude. Por isso que eu criei, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também a Secretaria da Juventude. E daí eu convidei para ser secretário, um jovem batalhador, uma pessoa que conhece muito bem de políticas públicas para a juventude, que é o Marcelo Richa. Durante a inauguração do Comitê Jovem da Água Verde, nós perguntamos ao Marcelo Richa por que Luciano Dutti deve continuar na prefeitura de Curitiba por mais quatro anos. Ah, sem dúvida, eu, um jovem, acredito muito, Luciano, pude, graças a Deus, fazer parte das grandes transformações que ele conseguiu trazer para a cidade de Curitiba. Reivindicações históricas da nossa juventude foram atendidas na gestão do prefeito Luciano Dutti, nesse pouco tempo que ele ainda está na frente da prefeitura e que, com certeza, nos próximos anos nós vamos avançar ainda e muito mais. Valeu, Marcelo. Não sei se você sabe, Betina, mas Curitiba é uma das cidades brasileiras que tem mais esquentistas. Eu sei sim, Felipe. Aqui em Curitiba tem muitas pistas de skate, tem campeonatos também. Prefeito Luciano Dutti, fale um pouco do Skate Park. Olha, o Skate Park é um projeto maravilhoso que nós vamos colocar em pé na próxima gestão. Ele vai ser lá no Parque Cambuí. Vai ser um espaço com cinco mil metros quadrados, vai ser um show para quem gosta de skate. Legal, eu gosto de skate, gosto de andar de longue também, então, pegar umas ladeiras. Eu também gosto de ir para o cinema, teatro, shows, né? Por falar nisso, Luciano, você vai reativar os grandes espaços para espetáculos como a Pedreira e a Ópera de Arame, por exemplo? Olha, nós estamos trabalhando bastante para viabilizarmos parcerias para iniciativa privada. E vamos garantir que a nossa Pedreira funcione super bem, que a ópera volte à cena. Enfim, espaços para lazer e para a cultura na nossa cidade. Votar no Luciano não é passar, não é tentar para ver no que vai dar. Votar no Luciano é a certeza de que ele vai fazer, porque ele sabe como fazer. E ele sabe como fazer porque já fez. Luciano, já que estamos falando em cultura, né? Bom, eu quero dizer que adoro a corrente cultural, a virada cultural, por exemplo. Olha, a corrente cultural, ela reuniu ano passado, por exemplo, 260 mil pessoas em mais de 80 espaços culturais da nossa cidade, com muitas atividades artísticas. Todo mundo participou, todo mundo gostou e junto com isso a virada cultural, né, gente? Que é a maior curtição de Curitiba aí, né? Foi um grande projeto e que com certeza vai continuar na nossa gestão. E o portão cultural, hein? O que é aquilo, gente? Eu já fui ao cinema, já visitei o museu. Você, ouvinte da Rádio 40, tem que ir lá para ver que beleza. É muito legal, né, Luciano? Bom, o portão cultural, o pessoal que foi lá, já conheceu, já visitou, viu como ele ficou bonito. Ele tem mais de 5 mil metros quadrados, foi totalmente reformado e tem muitas áreas, né? A gente pode ir lá, pode ir no cinema, lá no Cine Guarani, pode ir lá visitar o museu, o Museu do Punti, né? Pode ter o espaço do teatro, da biblioteca, o pessoal que quiser ir lá fazer uma leitura. Tem um centro super moderno de arte digital e tem salas também para curso, sala de leitura. Enfim, é um show. Ele fez, ele faz, Luciano em 4 anos vai fazer muito mais. Fez o ensino fundamental, ser o melhor do Brasil. Vai ter rede municipal de ensino técnico. Fez no ponta, turma, tampa, esporte, circo e dança. Tem reforço escolar, pra cuidar da criança. Fez comunidade, escola no fim de semana. Pior atividade pro mestre ficar bacana. Pro aluno, netbook, tablet, professor. Oceano sabe bem o valor do criador. Esse ele faz, oceano vai fazer muito mais. Bettina, vem cá, Boquinha. Toque isso, uma coisa. Você lembra dos cinemas de rua? Ah, pode parar, Felipe. Esse programa é de assunto jovem. E jovem só vai em cinema de shopping. Isso porque, Bettina, quase não existe mais cinema de rua. Mas eles eram tão bacanas, né? Eu adoro cinema de rua. Então eu acho que você vai gostar dessa novidade, Felipe. O cinema de rua tá voltando com toda a força em Curitiba. Olha só. Sabe o antigo quartel na esquina da rua Riachuelo com a Cámaras Cavalcante? Sim, sim. Pois então, lá o Luciano vai fazer o Cine Passeio. Ah, é? Que beleza. Eu, jovem que sou, adorei, Jair. É, e o Cine Passeio terá duas salas de cinema. Salas de edição de áudio e vídeo, espaço pra exposições e eventos e projeções de filmes a céu aberto. Mas um show. E falando em rua, a gente logo pensa em arte urbana. Grafite, hip hop. O Luciano faz questão de incentivar e estimular esse tipo de manifestação também. Ele deu todo o apoio para o Encontro Internacional de Grafite que reuniu representantes de sete países da América Latina e Europa e abriu espaços para a grafitagem. É que o Luciano é um cara antenado, né, Bettina? E por falar em cara antenado, nós ouvimos o Ricardo Zutti. Ele tem 21 anos, é estudante de medicina, presidente da juventude do PSD e vai falar um pouco sobre o pai, Luciano Dutti. Tudo bem, Bettina? Tudo bem, Felipe? Pai desde pequeno, sempre foi uma pessoa muito carinhosa pra gente. Sempre ajudava a gente a estudar desde pequeno. E até hoje compartilha esses momentos que nos ajudam a tomar decisões pra vida. E assim vai. É um grande parceiro. Com pai, pediatra, sempre teve aquele cuidado a mais comigo e com a minha irmã. E isso é uma coisa muito legal porque ele sempre acompanhava. Se a gente saía, ficava ligando pra ver com quem a gente tava andando, onde a gente tava. Sempre foi um pai muito carinhoso e sempre cuidou muito da gente. Bacana, Ricardo. Valeu pela participação. Prazer em te ouvir, cara. O Luciano... Luciano, eu tô sabendo que na próxima gestão você vai dar atenção especial ao ensino técnico, não é mesmo? Olha, gente, na próxima gestão eu vou criar a rede municipal de ensino técnico. Pra moçada que gosta de esportes, você criou os centros de juventude. O primeiro centro da juventude, Curitiba, já foi inaugurado. Fica lá no Eucalipus. Lá no Boqueirão, na regional do Boqueirão. Vai um centro com piscina, com ginásio de esportes, pista de skate, teatro, salas de múltiplo uso, local pra ginástica. Enfim, né? Um espaço maravilhoso. E o próximo vai ser lá no Áudio União, que tá quase pronto. Tá com piscina, ginásio coberto, teatro, pista de skate, sala de ginástica. Enfim, um espaço maravilhoso para os nossos jovens. Luciano, e para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, o que a prefeitura oferece? Olha, nós temos um programa Bom Negócio, que é um programa super legal pra pequenos empreendedores que começam a abrir o seu negócio e muitas vezes não sabem como lidar com aquele negócio. Então o pessoal faz curso de contabilidade, de marketing, de gestão de negócio e com isso eles conseguem ter um sucesso garantido no negócio que eles estão empreendendo. Algum recado a mais para o jovem, Luciano? Nós temos feito uma gestão séria, ética, de resultados, de muito e muito trabalho. Com muita experiência. Eu acredito muito na nossa juventude e também na compreensão que a nossa juventude tem de que é necessário ter um prefeito atuante. Não um prefeito que seja uma personagem, um prefeito simpático ou um animador de auditório, mas sim o prefeito que valuta, que vai buscar recursos na nossa cidade para que invista em políticas públicas voltadas para a juventude, fazendo com que o jovem tenha realmente oportunidades no seu futuro. Quase 40 dias de campanha. Essa campanha com muita proposta, o Luciano Dutti em dois anos já fez muita coisa e muita coisa ainda vai fazer por nós. Olha, mas é uma campanha da nossa parte com muita alegria, com propostas sérias, mas do outro lado, dos outros candidatos, não é bem assim, né Bettina? Você já reparou como os outros candidatos só tentam destruir a imagem do prefeito? Envolvem a família dele, distribuem material falso, material sem assinatura. Realmente o prefeito Luciano Dutti está sendo vítima de uma campanha suja? Vítima sim. Porque imagine você, se você estivesse aí sendo caluniado, estivesse distribuindo coisas a seu respeito que não fosse verdade, ainda por cima não assinando. O prefeito é vítima sim. Esse tipo de gente que faz esse tipo de campanha suja, nós não queremos comandando nossa cidade. Oregação Curitiba sempre na frente. PSB, PSDB, PPSD, 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 PTB, PRB, PSL, PTN, PSDC, THS, PMN, PTC, PRB.